A flor tão bela temperada em melanina Beleza de menina que o Nordeste se criou Quando ela chega todo canto se revela Que eu aqui canto pra ela no meu chote provador Põe-me inventando no meu chote de primeira Pra fadinha mais parceira que a vida revelou E no embalo do meu chote eu sigo inteiro Meu cantar de brasileiro na sina de trovador Bela felina, a tês morena nesse litoral Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina Em um sonho musical Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina É um sonho musical Coisa tão bela, muita graça feminina Que ela se destina a toda luz da sua cor O seu mistério mais profundo É coisa dela, além dos sonhos que tem ela No jardim mimosa flor Sua voz tem o tom de alma brejeira Tudo aquilo que ela queira Sobre o céu seu esplendor Fazer meu verso, ver sorrir Bela menina garimpando nesta mina Joia de um compositor Bela felina, a tês morena nesse litoral Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina Em um sonho musical Meu verso que começa, que termina Em um sonho musical Bela felina, a tês morena nesse litoral Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina Em um sonho musical Meu verso que começa, que termina Encantada é minha sina Em um sonho musical Bela felina, bela felina Bela felina Alan Sales, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife Cidade do Recife